Olha aí, chefe, mais um pneu que vamos falar sobre tecnologia e quais os resultados práticos que essas tecnologias entregam para você. E o pneu que falaremos hoje é o cara que substituiu o L320, o Bridgestone L325, que de certa forma é o irmão do M842 que substituiu o M840. Sergião, esse L325 aí, qual a pegada? Então esse atrativo, cara, o monstro da linha, aquele cara que tá lá no eixo de tração puxando tudo. O interessante é que ele entrega 15% mais quilometragem que o antecessor e com isso o custo por quilometragem cai. E ele tem aquela tecnologia de lona bipartida pra mandar as pedras embora? Tem, na medida 295, mas os dois, tanto 275 quanto 295, tem a função autolimpeza. O que é isso? Menor retenção de pedras, em outras palavras, grudam menos pedras. Isso na prática traz mais tração, porque o suco do pneu tá livre pra tracionar. E além disso, o novo pneu também tá mais parrudo, com isso diminuir risco de corte, risco de picotamento e risco de rachadura. Esse é o cara da tração, né? Pra percurso misto é, vamos lá, alguns números bacanas do 29580. Ele tem 1,7m de altura, capacidade de carga de 7,1 toneladas em eixos simples. Agora, vamos lá, capacidade técnica de carga dos 4 pneus no eixo de rodado duplo, sem falar na capacidade técnica do caminhão e sem falar na linha da balança, 12,6 toneladas em um eixo, é bombado. Esse é o cara que aguenta aqueles treminhões, aqueles caminhos de cana-de-açúcar, né? Exatamente. Valeu, velho.